Mas você estava recolhido na camarinha ou no roncó e teve um infarto fulminante do miocárdio. Qualquer pessoa pode sofrer isso aí. Nós já vimos em Copa do Mundo de Futebol o jogador, com 19 anos, no auge da sua plenitude física, ele se metia a exames médicos semanalmente, caiu no campo de futebol e morreu. Isso pode acontecer com qualquer indivíduo, qualquer idade. Você morreu dentro da camarinha, dentro do roncó. A família, que era neopentecostal, ingressou com uma medida judicial contra a sacerdotisa, dizendo que ele havia falecido por maus tratos. Por quê? Porque tem uma dieta religiosa, porque se corta o cabelo, porque tem o chamado adoxo, a catulagem, enfim, uma série de aspectos que têm a ver tanto com uma parte da Umbanda, quanto também com o Canomblé. Qual foi o resultado prático disso? A sacerdotisa que ajudou na iniciação, que se chama a giboná. E os três, o GANs, foram indiciados por formação de quadrilha, que a polícia interveio quando estava sendo realizado lá o ensaio, ou perfuré. A alimentação, a raspagem do cabelo, a catulagem, o adoxo, viraram maus tratos, porque o sujeito estava sendo iniciado. E o homicídio, que na verdade era um infarto do miocárdio, virou homicídio culposo. Então, cinco sacerdotes da nossa religião foram condenados a 16 anos de prisão. Que é uma coisa que você pode evitar se você dar uma declaração, que é o que eu tenho dito há anos. O sujeito vai dormir no seu terreiro. Eu vou dormir no terreiro do pai Rodrigo Queiroz. Não interessa. Vai dormir lá? Assina uma declaraçãozinha dizendo que está ali, naquele endereço, naquele horário, com o babaruxá tal, o terreiro, registrado no cartório tal, o sacerdote, o sacerdotisa tal, de espontânea vontade, que ele vai entrar hoje, dia 26, e vai sair amanhã, dia 27. Se essa sacerdotisa, os Ogãs e a Gibonã, tivessem esse documento em mãos, eles teriam se livrado de 16 anos de prisão.